Galera, a gente tá aqui, eu e o Chimbal, grande Chimbalzinho, e estamos produzindo a nova música da Banda Le Figaro. Em breve vocês vão estar aí curtindo com a gente, cantando e se divertindo, porque o nosso negócio é levar emoção e felicidade pra todos vocês, não é Chimbal? Certeza, irmão. Aguarde aí, um abraço. Banda Le Figaro.